O que é isto? Olhem para isto. Olhem para esta árvore. Magnífica. Quantos anos terá esta árvore? Isto é uma sequoia. E aqui deve estar a data, provavelmente. Por acaso não. Esta é uma árvore original dos Estados Unidos da América, da Califórnia e Oregon. Sequoia Centervirense. Muito bem. Pena montar aqui da taba. Fantástico. Vai montar, sei que fantástico. Fantástico. Tchau. 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 Vamos lá. Tchau. Tchau.